Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou participar de uma brincadeira. Essa brincadeira foi criada pelo Frivaso Suculentas. Gente, o Frivaso é uma pessoa muito inteligente, o canal dele é muito bom. Lá tem muitas dicas, ele dá muitas dicas no cultivo das suculentas e cactos. É um canal muito bom, muito legal. Tem uma passada lá, vocês vão gostar muito. E ele convidou a Luciana Soares. A Luciana Soares fez uns lindos trabalhos em latinha de sardinhas, né? Fez uns carrinhos lindos lá. É um canal muito bom, uma menina muito inteligente, muito esperta, muito boa, muito querida por todos aí do YouTube, né? Do canal aí, quem conhece ela, gosta muito dela. Quem não conhece, visite o canal dela, vocês vão gostar muito. E quem me acompanha há algum tempo aqui no canal já conhece esse meu carrinho. É um carrinho comum, de mão desses que trabalham em obra, eu tenho esse arranjo, essa decoração nele aí, tá bem bonito ainda. E eu gostei da brincadeira e improvisei esse. Esse carrinho foi simples de fazer, ficou bem bonito, dá para decorar o nosso jardim aí. Aqui, eu plantei algumas perle, fantôme, é o francesco balde. Eu fiz alguns desenhos na volta toda. Gente, eu vou explicar para vocês como eu fiz esse carrinho. Eu usei uma lata assim, é uma lata de tine. Meu marido cortou para mim ela deitada. Eu usei essas madeirinhas para fazer o suporte, para sustentar essa lata. Aqui é um galinho de ave, um tronquinho que eu usei como rodinha. E esse daqui é para fazer o pezinho aqui do carrinho. É simples de fazer. Eu pintei ele, fiz algumas florzinhas. Ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. A minha filha pediu, eu estava na dúvida se eu deixava a rodinha marrom ou se eu pintava de verde ou roxo. Aí ela pediu para mim fazer algumas florzinhas aqui na rodinha. Ela gosta de fazer uns desafios comigo também. Quando eu fiz esses bonequinhos do BBB, eu fiz eles escalando a parede e ela pediu para mim fazer esses sentados. Ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. Gente, aqui tem essa orquídea, catileia, catileia, que floriu. Tá linda. Ela tá amarrada num pedacinho de chaxi, já tem algum tempo, que eu achei ele aqui no meu terreno e amarrei ela. Ela gostou muito. Sempre tá florindo. aqui também eu tenho essa orquídea. É a chuva de ouro, que também tá bem bonita. Ainda tem alguns botões para abrir. tá linda. Gente, aí uma maneira aí para quem não tem espaço de ter um carrinho de mão com decoração de suculentas ou de outras plantinhas. Não tem espaço. Dá para improvisar um carrinho assim, olha. Enfeitar uma prateleira, o jardim. Fica bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o meu joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Eu costumo retribuir todos os que deixam comentário no meu canal. Os que se inscrevem, eu também me inscrevo no canal deles. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu carrinho. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.